Música Estou aqui na praça da igreja de São Pedro É um local Aí está vendo que o carnaval está massa É um local de encontro de todos os blocos Tem pura obrigação de passar aqui nesse local É capeta, é todo mundo brincando no carnaval de Olinda Olha a danada da rebola Felicidade do carnaval Esse aqui é o povo brincando na rua Meu pai linda Tu vai ficar aí otário Vem te embora Uma gata te chamando Vem te embora porra Não rola beijo não é? Minha prima porra O que é que tem porra, aí é que massa? Olha o beijo não é? É irmão aqui tá doido é? Vai cortar, vai cortar ele Vou não, não vou cortar porra nenhuma, vai direto Maceió hein Maceió Maceió hein Terramboa, ô água porra Realmente os bonitos do Brasil Maceió, Alagoas, CRB Eita porra Pensa no litoral do linho Com o jazá, bota verde, jatiuca, farol, farol, maçaiol, gunga Eita porra, parece que tem maia! É isso ai meu irmão! Gente do Brasil todo e de outros planetas! Aqui no Carnaval de Olinda! Com certeza! Agora o maior carnaval é aqui! Pode crer, por isso que eu gosto de estar aqui no meio do povo! Eu não vou ficar no meio de porra de camarote! Eu vou perder meu tempo em porra de... É não! É aqui no chão! É aqui no chão! Tá vendo que é seguro trazer seu bebê, como o Carnaval de Olinda? Polícia Militar do Estado de Pernambuco E ali Corpo de Bombeiro Dando total segurança a você, Fulião Olá, eu estou no Carnaval É na Globo ou na TV Jornal? Nenhum dos dois é internet É, olá internet Hoje eu estou aqui No Carnaval Na praça, mas eu não sei O nome é onde é A praça do quê? Carco E hoje é quase o melhor dia da minha vida E ela também veio curte Eu veio curte para quê? Para fazer o Carnaval feliz, não é? Porque todo mundo quer ficar feliz Todo mundo quer o Carnaval, não é? Mas todo mundo quer ficar feliz, não é? Essa roupa é tão pequenininha, meu Deus Ficou eu Minha família pequenininha E aí, eu quero que todo mundo fique feliz É um dia muito feliz hoje Para todo mundo ficar muito feliz Foi incrível Aí tem muita gente Que está aqui hoje Só para ver o galo da madrugada E também Olá, meu nome é Marcos Tchau Já perguntei Meu nome é Camila Tchau Tá vendo que tu pode trazer teu filho para cá Na maior segurança Aqui na Praça do Carmo Polo das Crianças Ou seja, pode trazer, menino Não tem bronca não Tem policiamento, tem segurança Na maior tranquilidade Posso, eu digo a você Pode trazer teu filho para cá Porque aqui tem sombra Local para ele descansar E o principal, olha Que legal Porque é muito legal Ficar aqui Para todo mundo ficar feliz Tá vendo? Só na produção em 6 Que tem uma alegria dessa A pureza da criança Camila, filha da Camila Aí galera Estou aqui na Praça do Carmo Polo das Crianças Como você viu agora Pode trazer seu filho Seu neto Seu bisneto Seu neto Porque aqui tem tranquilidade Segurança Tá tranquilozinho A polícia militar Super organizada Corpo de bombeiro Enfim Tem toda uma infraestrutura Para a criança aqui Nesse local Praça do Carmo Uma das principais entradas Do Carnaval de Olinda Uai Vou agora mostrar a vocês aqui Vou dar um girozinho rápido Para vocês terem uma noção Da tranquilidade desse espaço Música Praça do Carmo, Carnaval 2013 O melhor do Carnaval, você só vê aqui Nas seis produções É isso mesmo galera É o camarote dos direitos humanos Aqui na Praça do Carmo em Olinda Direito pra todo mundo Independente de religião, de sexo De nação, de planeta Em relação a qualquer tipo Preconceito zero Porque somos um povo civilizado Estamos no melhor Carnaval do mundo E aqui nesse camarote Eu vou mostrar um pouco Pra vocês do que está acontecendo aqui no Carmo É uma ação do governo de estado do Pernambuco Com uma iniciativa aqui pra cadeirantes Com a vista privilegiada Rampa de acesso Toda infraestrutura realmente Pra quem tem algum tipo de deficiência Vou aqui mostrar um pouco do trabalho das meninas pra vocês Todo dia mandou Bom dia crianças Me fala aí um pouco do trabalho de vocês A gente está aqui Eu estou como intérprete de Libras Pra dar acessibilidade Pra garantir O surdo Que vai ter acessibilidade Vai ter a tradução Pra poder passar pra ele o evento Ok Carnaval com responsabilidade é outra coisa Tudo organizadozinho Bora dar uma olhada Vamos dar uma olhada Como é que está aqui a galera Obrigado